Se você não está tendo clientes, significa que você não está alcançando muitas pessoas. Você pode começar, então, usando as minhas dicas que eu vou dar aqui para que você consiga aumentar o volume de pessoas te assistindo. Se você criar duas lives por mês, uma a cada 15 dias, em torno das 20 horas, no horário de Brasília, à noite, no seu Facebook, no seu Instagram, falar sobre financiamento, ler as últimas notícias da caixa, explicar como funciona a documentação necessária de um crédito, você vai começar, então, a ter lives que vai alcançar em torno de 500 pessoas durante o decorrer desses 15 dias, ou seja, duas lives dessas, você vai alcançar mil pessoas. Se você postar um anúncio, seja ele de casa pronta, usada, um terreno em construção, nos seus status, todos os dias, você vai alcançar em torno de 100 pessoas no seu status do WhatsApp, então você vai alcançar mais 3 mil pessoas. Se você postar no feed do seu Facebook, a ideia é que você alcance também mais 3 mil pessoas. Se você utilizar o COO, que é uma nova rede social, como a do Twitter, você pode postar também o seu anúncio, você vai alcançar mais 3 mil pessoas. Se você fizer o boca a boca, que é aonde você estiver, você falar sobre a sua profissão e dar ali, por exemplo, um cartão teu. Se você trabalha 8 horas por dia e gasta meia hora falando com cada um, são 16, são 16 pessoas. Se você fizer esses 30 dias, você vai ter então aí 300, 36, 18, 580 contatos para que você consiga, desculpa, 480 contatos para que você consiga aumentar a sua chance. Se você vende algo e ganha 10 mil de comissão, contrate dois postadores e ofereça 5 mil para eles. Por mais que você ganhe metade do seu negócio, você vai ter mais duas pessoas fazendo essa mesma atividade nas mídias sociais deles e você vai alcançar um volume maior de pessoas. Consequentemente, você vai ter mais negócios. Começou a entrar o dinheiro? Invista 20% do que você está ganhando em marketing, em gestão de tráfego, em anúncio, em panfleto. Alexandre, que marketing você me indica? Gestão de tráfego de anúncio direcionado. Eu espero ver você aqui para que a gente possa dividir cada vez mais informações para você ser melhor. Muito obrigado.